Está presa a principal suspeita de ter mandado matar a amiga dela lá em Campo Mourão. Vocês lembram do caso? Lembram do caso? Coloca a imagem para o povo lembrar, porque pela imagem o povo vai lembrar, tá bom? A Daniela Jennifer de Oliveira Dias de Souza foi apresentada pela polícia e negou tudo para o delegado. Ela continua negando. Ela está sendo pelo menos investigada de ter mandado matar essa outra moça aí, ó. É a amiga dela. Aí é o momento em que o crime aconteceu. Ela estava escondida em Apucarana e ela foi apresentada aí pela polícia, tá aí, com uma toalha vermelha na cabeça. E ela está negando. Diz que não foi ela que mandou matar, não. Aí os policiais civis de Campo Mourão foram para Apucarana, buscaram ela e ela está recolhida. Ela continua negando. Tem a indicação dos jovens lá sobre como o crime aconteceu e quem teria contratado eles também. Para o homicídio. O fato aconteceu no dia 9 de janeiro. E agora a polícia segue nas investigações. A justiça decretou a prisão dela. Ela estava vazada lá de Campo Mourão. Estava escondida em Campo Mourão. E agora vai ser apresentada ao poder judiciário. E a polícia tenta provar a participação dela nesse suposto caso ali que ela teria mandado matar a amiga dela. Diz que o rolo lá seria negócio de... Até tinha uma dívida, negócio de salão de cabeleireiro na época. Que a mulher que morreu estava devendo para ela. Mas diz ela que não tinha mandado matar ninguém, não. Mas agora a amiga está presa à disposição do poder judiciário.